Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira, exatamente, mano, já tá saindo já, por quê, mano? A gente já tá saindo porque a gente vai postar o armamento que a gente comentou, velho. Então já deixa o like, inscreve-se no canal, ativa o sininho, mano, a gente vai falar pro local lá pegar, ó. Os caras já tão lá, tá ligado, ó, já tão igual um trouxa falando ali, ó. Sabe o que é que é que é o... Ô, Mau, dá uma amada. Já, já pegou, já, tão chegando aí, três quilômetros, três quilômetros, já tô chegando aí. Beleza, beleza. A gente já tá voltando, esquisito. Ô, já tá voltando? Já pegou tudo, velho, já carregou tudo. Já pegou tudo, tudo? Vamos ver se esses caras... A gente já tá voltando, já tão voltando, esquisito. Confere, confere mais uma vez. Esse tá tudo certinho, dez armas. Positivo. Mesmo assim, vem pelo mesmo trajeto que vocês me passaram aí, Rimbão. Duas parafaltas. A gente se encontra aí no meio do caminho pra ter seu mais seguro. Eu tô com oitocentas munições de MK2, viu, velho? Oitocentas munições? Tem que ter mil. Duas mil, não? Tá, basta eu não saber nem conferir a mercadoria. Tá, tá. Onde que é? Será? É por aqui mesmo, será? Ô, esquisito. A gente já tá voltando, mano. Então, fala mais ou menos onde vocês estão. Pra gente se encontrar. A gente tá... Sabe onde vende o grão? Sei, sei. Vou chegar aí agora. Um quilômetro daí. Então, a gente tá vindo por trás, mano. A gente tá indo por trás, pela paralela. Sacou? Onde subindo, quem dá pra fazer botar, dá pra pegar os caras do grão saindo. Ó aqui, é nóis aqui. Você tá vendo nóis? Não, não. Acho que é eles. Passamos pela venda do grão. Direção à favela agora. Então, os caras. Então, a gente vai pela favela por dentro. Já é? Vai pegar a raio aí, não. Vai por dentro. De boa. É a marca que tá aqui. Um Havan e uma outra Titan. Os caras tão achando que a gente ia roubar eles, tá ligado, mano? Caralho, parece que a gente tá no quadro da mafia. Calma aí, vocês passaram já pelo grão, né? Já, já. Já naquela parte do... Da parte central, onde era o Tigo Dismanche, mano. Tá, calma aí. Deixa eu chegar aí. Pode dar ruim, viu? A gente bateu de frente com a mafia. Esse aqui ia pegar nóis. Ah, então já tô perto da favela. A gente quase bateu de frente, pô. E o produto? Eles falaram quando vai entregar? Se é hoje os produtos? Os caras nem conversam muito, não. Ficou tudo calado. Os caras nem conversam. Ele só tá aqui, pega aqui. E saíram. Pode crer, é assim mesmo. Tá por 10. A gente já tá no aeroporto chegando na quebrada, já é? Demorou, demorou. Eu vi esses passaram lá pelo outro lado. Tem que apertar esses caras da mafia aí, mano. Porque a gente tá pagando, mano. A gente tá pagando. Quem caiu de Titan aí, mano? O de vocês? A gente tá chegando atrás da favela. A gente tá chegando na quebrada, a gente tá de Titan, mano. O que aconteceu com o cara caindo aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Fala aí, irmão. Tá ouvindo? Oh. Oh. Alô, irmão. Oh. Oi, irmão. Oi, irmão. Acorda aí. Joga no baú aqui que eu vou colocar. Ixi, o cara não tá aí não, mano. Eu vou ter que levar o carro dele pra não ficar aqui na rua. É leiteiro, é leiteiro, é leiteiro, cara. Bora. Levar o carro dele pra não ficar na rua? É. É, o carro na rua não pode não, porra. Caralho, o cara caiu aí, mano. Vamos levar ali. Beleza, agora eu não consigo subir na moto. Vamos embora, tio. Fazer o que, né? O cara caiu ali, mano. Pelo menos ganhamos um carrinho agora. E esse carro a gente guarda pra desmanchar. Qual? A Titan. Passou por um cara caído com a Titan ali, mano. Aí ele vai fazer uma Titan. Mete uma placa, mano. Mete uma placa nela e deixa aqui dentro da quebrada. Exatamente. Exatamente. Vamos ficar usando ela. Visão, visão. O da gente, a gente usa de boinha. Essa aí mete uma placa e deixa dentro da quebrada, mano. Tá safe, tá safe. Gente boa, cara. Ele bateu e morreu pra entregar a Titan pra mais. Da hora, da hora. Eu ainda fazia a bondade de pegar o que ele tinha ainda. Não vou pedir. Ah, aí é foda. Eu esqueci de fazer isso, mas tá de boa. O cara tá com uma cara, tá ligado? Aí você nem viu aí. Vambora, vambora, gás. Vambora, gás. Vambora, gás. Vambora, às vezes o cara... Você já botou as caradas já no baú? Eu vou saber se o cara não tá com uma cara. Vou lá em cima, gás. Rapidinho, só dá uma conferida se o pessoal pegou tudo. Esses caras são tudo de cabaço, cês sabem, né? Deu três pistolas e estão achando que é isso a encomenda, mano. Tá errado, mano. Tá tudo aí. Boa, boa. Quem é que tá com as duas parafals? Ué, passei pra vocês e queridos. Não, relaxa. É o Mau que tá com a parafals na mão? Sou eu, pô. Tá de sacanagem? Não tinha arma. Oxi. Agora tem, mano. Pô aguardar aí. Não, a gente... Calma aí. A gente só pegou pra ir lá fazer... Não, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Tá passando por um menino aí. Ô, o carro tá... Caminhonete zerou lá, mano. Quarta caca. Aí, só isso. Tem que botar a parafals na mão de quem sabe usar, mano. Aí, ó. Exatamente, eu sei também. Sabe. Pega aqui, mano. Aqui, ó. Toma aqui a gata. Deixa eu pegar aqui. Cadê a parafalsinha? Eu sei usar melhor que todo mundo aqui, sabe? Grave, sabe, sabe? Ou esqueci. Tu acha que essa caminhonete... Depende de quando você usa a parafals também, né? 5k, 5mk2 e 5 parafals. Ô, eu e vai sem nada já. 5 parafals, é isso aí, pô. E o colete? O cara do colete não veio, não? Colete? Tem que mandar mensagem pra ele. Pô, já mandei, mano. Não, não, na real, vamos na casa desses caras metendo uma bala neles, mano. É, ele morreu? Bora, bora, bora. Porra, velho. Que bora o quê, seu trouxa? Bora. Calma aí que eu vou matar. Tô falando, zoando o caralho. Você já pagou eles? Você já paguei eles? Mas eles nem vêm aqui, o que eu vou pagar? Eles têm que trazer. É, tem que encomendar pela Jeep, mano. Eu fiz isso, pô. Eles não vêm, mano. Ah, tá, tô ligado. Tem? Oi, eu te dizer. Ontem nós foi fazer um secosto, tá ligado? Nós pegamos a parafals aí. Os caras lá. Nós podíamos fazer outro hoje pra pegar a munição de MP5, mano. Vocês conseguiram pegar a arma na sequência? Nós não conseguimos. Pegamos, pegamos uma parafals. Boa, caralho. Eu ganhei lá dentro do mar. E quem foi que conseguiu pegar isso aí tudo ontem? Bom, nós fez sequestro ontem, tá ligado? Ah, então saiu de boa todo mundo. Ah, não. Saí, saí muito de boa. Boa, boa, garota. Parece que 10 minutos eles estão aqui, tá ligado? Tá de boca na terra, velho. 10 minutos eles vão vir aqui? É, exatamente. Demorou, demorou. Ele chegou pra colete aí. Tá ligado? É isso aí, mano. Demorou, demorou. Cala a boca, velho, por favor. Não tem mais promoção, né? Vocês dão uma promoção. Então, a gente pode fazer uma promoçãozinha com eles, tá ligado? Se a gente vender barato também. Exatamente. Cada colete é 20. Exatamente. Cada 30 é 40. Então a gente compra 80 e vira 20, filho. É, verdade. Então multiplica por 8, tá ligado? Correto, correto. Exatamente. Acaba virando 160. Exatamente. A gente multiplica por 10. Aí cada um usa 3, tá ligado? Vai ficar mais seguro. Exatamente. Tô pensando em fazer um colete pra cabeça. Será que não tem como não, velho? Os caras fazem não? Comendo. É, tipo a filha de baixo. Vamos fazer, vamos fazer. Botar na joalheria também um joelho, tá ligado? Joalheria não, joelheira. É, isso aí. Botar no pé também pra tomar tiro no pé. Vamos tentar. Vamos passar umas paradas boas assim, tá ligado? É que só eu que penso. Vocês são trouxas, não ajudam em pensar nas paradas boas, mano. É, isso aí também, mano. Demorou, demorou. Vamos embora lá. Ô, cadê? Pega um arma aí. Vamos treinar um xerinho ali. Vamos lá, vamos lá. Vocês são muito cegos, velho. Caramba, é. Pode acertar a cabeça aqui, diabo, mano? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver qual arma é que tem mais munição. Pega lá, pega lá, pega lá. Não, pode pegar. Pode pegar aí. Depois a gente compra uma munição. Tá de boa. Vamos gastar pelo menos 100 balas aí. Vamos embora. Caramba, boa, boa, boa. Não, tem que treinar, tem que treinar tiro, senão não dá, não foi? Boa, boa, boa. É assim, assim, dá certo. É assim o que, moleque? Bora lá, velho. Calma, o idiota tem que pegar a arma ali, não pegou ainda. Eita, porra, tá vendo aí? É assim que tem que fazer, mano. Treinamento já, ó. Pá. Tá ligado? Peguei, matei. Matei o de dentro da cyber. Chega aí, chega aí. Vamos fazer um treinamento aqui, chega aí. Não, chega aqui, quer ver? É, não, é pra cá mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Corre aí, corre aí. É um treinamento especial que eu aprendi na força de elite da esquadrão lá, tá ligado? O cara nem ouviu, mano. Sai e assuma que não tá morrendo. Vem cá, vem cá. Tem Red Bull aí, não? Tem Red Bull, tem Red Bull. Eu tô de máscara. Ó, um, dois, três, quatro. Cadê? Cadê? Corre, pique, pique. Parece que tá morrendo, porra. Vai, vai, vai. É que ela foi mais pesada, né, que eu tô aqui. Cara, parece idoso, mano. Sobe aí, sobe. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Ah, tô ligado. Quem que vai fazer? Eu não vou cair nessa. Vem cá. Não é isso o que, moleque? Vem pra cá, tio. Deixa eu ver, achei que aqui dá pra subir. Cadê? Porra, aqui não dá pra subir, não, mano? Eu acho que não dá pra ir pular ali, não. Será que dá? Não, não dá, não, não dá, não. O mal consegue. O mal falou que ele pula. Não, não, sai fora, pula. Você não pula, não? Você falou, ah, eu saio correndo e pulo, pá. Ah, você fica aceitando ainda o bagulho aí, mano. Tem que... Isso que lixo e tal, porra. Chega aí, cadê? Ah, mano. Calma aí. Onde que esse moleque foi, mano? Não, nem, não, nem, não, nem, não. É pra cá, 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 é pra cá. Quer subir nas casas? Pode reclamar, porra. Só corre. É que eu tô esquecendo de que é o local, mano. Acho que é aqui, ó. É uma casa amarela, é amarela. Eu sei. É, é aqui, é aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. É aqui, é aqui. Ó, vem aqui, pá. Aqui, ó. Você vai subir aqui, ó. Choba só aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aqui. Vem cá, vem cá. Aí, ó. Aqui, ó. Agora é o seguinte, tá ligado? Ah. A gente vai ter que tentar mirar lá naquela parede lá, ó. Tem um cara lá, pá, pá, pá. É, a gente tá dando tiro aqui na favela, demorou? É nóis. É nóis. Tá, tá. Tipo assim, ah, eu vou falar assim, atira na cabeça do poste. Pá, aí, mira lá, ó. Tá, cabeça do poste. Eu vou estourar aquela caixa de água ali, mano. Ó. Meu Deus, você atirou na parede, moleque burro, velho. Aqui, ó. Eu estourei a caixa de água. Vou fazer o seguinte, ah, o cara tá vindo ali, o cara na escala. Olha, eu vou falar assim, ó. Eu vou falar... Aí, mano. Pronto, saí do rádio aqui rapidinho. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Quero ver raciocínio lógico de vocês, tá ligado? Dos dois. Eu vou falar tipo assim, ó. Três tiros no poste da esquerda. Aonde tem um poste que você tá vendo na esquerda? Tô ligado lá. É, você tá três tiros na cabeça do poste, tá ligado? É isso que eu quero. Eu quero raciocínio rápido. Pra quando alguém ver alguém, tem que ter raciocínio. Vamos lá, hein. Tô ligado. Vamos lá, vai lá, Mau. Ó, vou ser primeiro, hein. Quatro tiros na porta da esquerda. Que isso? O cara tirou na parede, mano. Que moleque lixo, velho. Olha isso. Quatro marcas de tiro na parede. Olha ali, a porta ali, velho. Tá na porta. Você tá vendo a marca de tiro aonde? Ali, ó. Eu tô vendo quatro tiros na parede, moleque. Não, você tá vendo errado. Eu tô vendo errado o quê, moleque? Olha isso. Foi na porta ali, velho. Foi na porta. Na porta foi foda, velho. Eu te mando foto, eu te mando ver. Caralho, vai lá você, Pio. Na moral, não pode ser tão burro assim, não, esses caras, velho. Calma aí. Mas acho que tá com esse B.O. aí, tem que ver. Vai lá, vai lá, Pio. É. Vamos embora, hein. Manda no mesmo lugar pra ver se não vai bater na parede. Vai lá, vai lá. Essa porta de baixo aí, atira na porta de baixo, vai. Quantos tiros, quantos tiros? Três tiros, três tiros. Atirei aonde? Vai, vai. Três tiros, vai. Atirei aonde? Vai, atira. Oxi, velho. Que porra é essa, mano? Tá vendo? Ele tá atirando no chão. Ué? É, eu atirei na porta. Vocês são muito burros, mano. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu falar porta esquerda, é aquela porta lá que eu quero, ó. Aquela lá, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vamos ver se eu quero a burrice sua mesmo ou não. Ele vai cair daí. Ele vai cair daí ainda, mano. Demorou, calma. Três tiros ao poste e à esquerda. Boa, boa, garoto. É, sentou no poste. Eu vi, eu vi, eu vi. Foi no poste. Mas foi bem embaixo, né? Eu falei na cabeça do poste, mas tá de boa. Não, abata o caralho. Eu falei antes. Vai lá, ô, Pio. Agora é você. Sai daí, Mau. Fica atrás se não tomar um tiro na cara. Vou ficar aqui. Tá de parafalo aí, velho. Sem chorar, sem chorar. Agora eu quero cinco tiros na porta da esquerda. O cara atirou aqui, mano. Na parede, velho. Que isso, velho. Não, amor, não. Não tem como não, velho. A gente vai... Vai, vai. Nossa, não tem como. No tiro não dá, velho. Ué, mano. Mano, eu falei a porta lá. O cara atirou na parede aqui. Esse muro tá com problema. É estranho, mano. Esse muro tá estático, mano. Para de me botar mentira. Atira lá, então. Atira lá, então. Calma aí, calma aí. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos subir aqui na outra laje. Vamos ali, vamos ali naquela laje azul ali. Vamos lá, vai lá. Pula, pula, pula lá. Pula, pula, pula. Pula lá, pula. Pula lá, pula lá. Dá para ir, dá para ir. Pode ir, pode ir. Só pula aí, ó. Pulei na pontinha. Pulei, pulei, pulei. Pode ir, dá certo, dá certo. Pode ir, pode ir. Tomara que vocês caem também. Isso, isso. Boa. Calma aí. Aê, tá com medo. Aê, caralho. Calma, tiozão. Falei para você que eu tinha vindo para cá. Aqui é melhor, né? Aqui tem visão de tudo. Para voltar, nós não podemos deixar não. Tá, agora é o seguinte. Sem choro, hein. Mas vocês ficam do lado do outro, mano. Não, não, não. Do lado não. O cara que vai ficar atirado vai ficar na frente. Calma. Vai, fala. Agora eu quero que você tenha visão, mano. Eu quero que você atigue em cima da caixa d'água que está em cima da casa azul. Que porra de azul, velho. É o reflexo ruim do caralho. Ai, que caralho da puta. Aí, atirou no telhado, bicho burro. Olha lá a caixa d'água lá do outro lado, lá, ó. Olha lá, olha lá do outro lado, lá, ó. Mas a casa azul está aqui, velho. Não, também poderia, mas você atirou no telhado. Não, atirei na casa azul lá do outro lado, mano. Eu atirei no coisa, velho. Mas eu falei na esquerda, não falei abaixo, bicho burro. Eu atirei aqui na caixa d'água. Mas eu falei na esquerda, mano. Não falei embaixo. Não, você falou caixa d'água, mano. Na esquerda, mano. Então está de boa, então. A dica não foi ruim, então, né? Está dois contra um, então, seu trouxa. Então você vai fazer o seguinte. Você vai atirar na porta... Na segunda porta da terceira... Do prédio azul. Buguei a cabeça. Que que é isso, velho? Você está tendo um tiro aqui em cima? Não, porra. Eu atirei ali na porta, caralho. Ah, esse treinamento está muito estranho, mano. Na moral, velho. Mano, vocês estão vendo ruim aí, velho. Mano, você deu um tiro em cima aqui, ó. Não, eu atirei ali, velho. Naquela porta lá que eu mandei? É, naquela segunda. Por que eu te dou do esquisito, sai certinho? É porque eu sei atirar, porra. Mas eu estou atirando ali, velho. Ó, ó, ó. E ali você está atirando... Você está atirando na laje, velho. Nada a ver. Ó, ó, ó. Olha aqui. Aí, está na laje. Vê não onde que eu vou atirar. Ah, mano. Eu já estou vendo tudo, velho. Eu sabia. Vocês não podem ficar dando tiro, não. É, mano. Vocês estão atirando. Que que é isso, velho. Vocês são o cara só para vender, mano. Não é arrumando para ficar na mão, não, velho. Mano, é isso. O cara está atirando no telhado, velho. Ah, não, velho. Está atirando ali, velho. Tem cara vesgo aqui. Eu esqueci, mano. Deve ser essa máscara. Deve ser minha máscara. Está todo mundo aqui vendo que está atindo no telhado. E eu acertei ou não? Cadê? Meu, porra de céu. Está atirando um bagulho aqui na frente. Ah, velho. Mas... Ué, olha o cabelão dele já. Olha o cabelão dele já. Ah, mas deixa o cabelão... Olha o cabelo do cara, velho. Ah, deixa o cabelo do cara, velho. Caralho. Tufo. Parece um... Como é que é que é o negócio? É... Caralho, esqueci, velho. É, esqueci. Fica na árvore, mano. Cupim? Ah, mano. Cupim para o ladrão. Mano, eu não sei agora como é que eu treino com vocês. São dois bichos cegos. Aqui, velho. Não dá. Olha o cabelo, mano. Olha o cabelo, mano. Olha o cabelo, mano. Bom, nós temos um problema, hein, rapaziada. Ah, mano. Vai cagar, velho. O que deu esquisito? O que deu? A parada é o seguinte. Eu trouxe os caras aqui para treinar um tiro, tá ligado? Na parte de trás da favela. Aí eu falava assim. Ah, mira na porta esquerda. Os caras estavam dando tiro no telhado, tá ligado? Ah, mira na janela direito. Os caras estavam dando tiro quase no pé, tá ligado? Não estou entendendo porra nenhuma aqui, velho. Eu estava tirando certo, velho. Eu estava tirando certo, velho. Eu estava tirando certo, velho. Eu estava mirando certinho. Eu estava mirando certinho. A gente ia ter que contratar uns atiradores aí, porque... Tá, agora é o seguinte. Teste de rajada, demorou? Ah, suado. Vamos supor que o cara está naquela porta ali do meio. Ah. Começa com AK do mal. Vai, mal. Dá uns 15 tiros. Boa, garoto. Boa, garoto. Acertou tudo. Vai você, ô, Pio. Aê, garoto. Parece um... Parece uma pedreira. Não precisa atirar para cima aqui, ó. Vai na onde? Vai no céu. Calma. Agora deixa eu acertar uma rajada naquela parede. Nossa, mano. Eu não erro mais tiro, não. Com essa arma não dá para acertar tiro, não, velho. Mas você atira tudo para baixo, né, velho? Boa, rapaziada. Alguém atira para baixo? Acertei na porta lá, filho. Não vai acertar a cabeça do cara, filho, velho. Tem que ser na... Tá ligado? Eu acertei na porta, mano. A parada foi porta, tá? Você quer só no azul? Então, olha lá. Olha lá no azul, ó. Não, não. Olha lá, pronto. Só na cabeça. Acabou. Alguém viu o caminhão que estava aqui, mano? Só que tipo, na rajada é mais difícil. Só que na hora lá, que não vai fazer isso aí. Não, mas eu acabei de fazer, velho. Tu viu o caminhão, mano? Não, não, não. Tá safe, tá safe. Belo treinamento a gente teve aí hoje, tá ligado? Fizendo bastante treinamento aí, ó. Bastante bala para gastar. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um treinamento de correr e atirar, tá ligado? Vamos sair daqui. Vai lá mal, desce aí. Ensina a loja a descer. Vai lá mal, vai. Boa, garoto burro. Eu só vim por aqui, cabaço. Pronto. Aí não dá não, velho. Dá sim, dá sim. Agora eu pulo aqui, ó. No telhado, aqui no canto, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto, burro. Aí, ó. Você acha que eu sou novato, seu lixo? Agora é só pular aqui no cantinho. Não! Puta que pariu. Cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, porra. Cai não. Cai não, eu só pulei só, porra. Nossa, mano. Vem cá, vem cá. Desce aí, desce aí. Não cai não, mano. Meu Deus do céu, mano. Caralho, tá chovendo. Que isso? O cara tava aqui no chão, vou parar lá em cima. Oh, nós vai ter que... Eu não, mas... Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô todo equipado, mano. Tudo amortecidado. Eu tô... Eu nem se machucar. Eu acho que os caras do colete vai vir aqui, hein. Dá uma olhadinha, hein. Se chegar, aí você dá um toque. Tá vendo ali? Tá vendo essa porta azul aqui, ó? Achei aqui. Tá vendo aquela parada azul ali da janela? Não. Aquela ali é nosso alvo, tá ligado? A da janela, não é a do chão, não. Tá ligado. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir daqui... Já vai rolar atirando nela, tá ligado? Tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver se você é bom mesmo, calma. Vamos lá, vamos lá. Rola e atira. Boa, garota. Acertou a parede da casa. Isso que eu gosto. Vai lá você. Mentira, mentira. Acertei certo. Vai lá, vai lá, vai lá, ô. Vai lá, peraí, tu. Rola e atira. Pode ir? Pode ir. Boa, garota. É isso aí, garoto. Acertou só no chão. É isso que eu gosto. Exatamente. Caralho, isso acertou no chão, moleque. Que moleque cego, velho. Deixa eu dar uma aula pra vocês, calma. Calma aí, calma aí. Uai, você mandou parar, eu parei, porra. Sai daí, burro. Sai. 3, 2, 1, foi. Caralho, ele errou tudo, velho. Errei tudo o quê, moleque? Foi tudo na janela. Tô acertando na parede ali, velho. Ah, é pra caralho, moleque. Acertei tudo na janela, tio. Ah, acertou tudo na parede. Mano, com essa arma aqui eu não erro mais nenhum tiro, velho. Na real. Você acertou aqui, pra mim. Ah, acertou. Você parece uma furadeira, tá metendo louco aí. Vambora. Você é louco, galera. Na moral, vou ter que contratar uns atiradores de elite pra favela, mano. Que isso não é que é burro, mano. 116 aí. Segue burro, mano. Você é louco, tio. Já volto com vocês aí, mano. Ô, na moral, velho. Ô, vou dar um papo pra vocês, mano. Vou dar um papo pra vocês dois aqui, mano. A melhor coisa que vocês poderiam fazer, velho, é dar uma ajoelhada. Vai dar uma ajoelhada aqui agora, tá ligado? Mas tá de boa. Vambora, vambora. Come lá, come lá, come lá. É bom comer na casa mesmo. Fala, tô aqui, porra. Dá um papo pra vocês. Ajoelho, o rei chegou, porra. Bora. Aí, 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 velho. Quem vai dar uma ajoelhada de bovinho, velho? Aí, chefe. Pariu, coi. Fala, fala. Ah, mamada de bovinho. Fala, se me der, que der não é boa, tá ligado? Vocês poderiam entrar pra coer esse dinheiro. Com fachada de bar, a gente vem de bebida também. Mas quando o cara quiser comprar produto, tá ligado? Nós vende produto também, entendeu? Entendeu? Entendeu, gente, sua ideia. Eu gostei da sua ideia. Só não gosto muito da execução dela, tá ligado? Nós lavamos o dinheiro com nós mesmo, mano. Aí, o seguinte. Botar um cara ali disfarçado num bar. Tô vendendo uma cerveja, tá ligado? É, exatamente. Mas o cara não tá vendendo uma cerveja. Tá vendendo outras coisas, tá ligado? Exatamente. Aí, quando alguém chega, tá enquadrado ele. Entendi. Exatamente. É um bagulho brabo também é essa ideia. Que ele tem que complementar, pô. Abrir vários pares na cidade, tá ligado? Exatamente. Entendi. Em cada fachada, tá ligado? Exato, exato. Lavar dinheiro, né, mano? Aí, tem de ir, pô. Entendi. É isso aí mesmo. É, mano. É interessante, tá ligado? É que eu sou muito inteligente, mano. Não, tá ligado. Você deu uma ideia. Só não é bom de tiro, mas é inteligente, mano. Não, mano. Nada disso. Eu mato todo mundo aí, mano. Você mata o que, moleque? Você atirou na parede, pô. Não, eu atirei no babu. Isso aí que eu não tava vendo. Não, eu vou desatualizar o que você tá pegando aí. Não, tá pegando aqui depois que você... Tá ligado, velho? Mamou por três dias, a gente começou a ganhar dinheiro e tudo aí, velho. Coitado do céu, irmão. Mas não foi ele, não, que mamou por três dias aqui, não? Foi ele, não. Foi ele, não, foi ele. Ele ficou cantando aqui o mal, velho. Sozinho, eu cheguei aqui do nada, ele. O BH mamou. Aí, o que porra é essa, velho? Tá ligado? Tem que dar sugada de boas-vindas, não tem, não, porra. Não, tô assim, boas-vindas. Esse pato aí, mano. Que porra é aquela ali, velho? Um pato correndo, velho. Caralho. Já quebrado, como é que tá funcionando? Droga, amigo, mano. Tá esperando chegar, ainda tamo com as armas aí, falta colete. O povo pediu uns coletes pra mim já. Ah, mas os caras não chegam aqui, mano. Os caras, porra, é foda. Que que é? Então, já deu o telefone, meu esquisito. Vou resolver, eu disse pra você que ia resolver essa bomba. Do colete? Quem sabe, né? Do colete, da joia. Demorou, demorou, demorou. Fala, chama os caras. O que que teve na sua reunião? Tá, na reunião, os caras se reuniram pra falar alguma coisa. Eu não sei também, não. Você não tá lá, não? Não tava anotado, não. Hoje é simpado de reunião, tio. O negócio é... É comprar, vender, fazer as paradas e lucrar e ganhar grana. Falei pra você parar de mamar. Porra, cada vez que você mais, você fica mais bobado e cabaço. Pegar, velho, agora que eu vi foi na TV. Ixi! Hahahaha! As ideias, mano! Ai, ai, ai! Eu falei! O mau novo mamador é ele! É! Olha só, assumi seu posto, velho! Deixa a boquinha dele! Boquinha dele! Nada contra não, caralho! Porra! É isso aí mesmo, mano! Eu! Eu! Eu também não curto, mano! Olha pra trás! Pensei que tava no peito da mãe dele, quando deram bebê, é verdade? Sai fora! Ah, sei não, sei não. Eu sei que ele falou que tá mamando agora pra todo. Não, mano! Sai fora, porra! BH que curte aí, ó! O cara tá querendo falar com você que mal, né não? Não é não, porra! Ah, você que tá querendo falar com você! Não, bagulho que eu vou perguntar então. Eu vou perguntar pro mau e pro BH, que tem o QI mais elevado. Ah! De mamador é o mau? Não, é porque eu vi um pato ali, eu lembrei. Ah! Tá um pato e uma pata andando aqui na rua. Aí o pato perde a pata. Ele fica aleijado ou ele fica viúvo? O que é esse pato que ele fica aleijado ou ele fica viúvo? É. Ixi! Essa pergunta é muito inteligente pra eles. Essa pergunta eu acho que é muito burra pro meu nível, mano, tá ligado? É, mano, essa pergunta aí tem que eu responder, porque é muito fácil. Não, mas tem porque no mesmo tempo que ele vai estar preocupado, se perder uma pata, ele vai estar preocupado. Então, deixa eu dar um pato aqui, deixa eu dar um pato pra você. Eu vou dar uma respostinha pra ele, ó. Tá ligado. Pato não tem pata, mano. Pato tem pato. Não, não tem pata. Não, a resposta é o seguinte, mano. Pato não tem pata, gente. O que o pato tem não é pata, véi. Quem tem pata é cachorro, pô. Ó, vou te dar um pato, porque meu QI é avançado. É muito avançado, tá ligado? É muitos anos de inteligência, tá ligado? Porque é o seguinte, o que pega? O pato não vai saber... Calma aí, faz a pergunta de novo, porque eu esqueci já. Eu tô aqui, rapaz. Não, faz a pergunta aí não, ó. O pato virou viúvo ou virou aleijado? Mano, é o seguinte, o pato não vai... Porra, véi. Como assim é que pergunta? Meu Deus do céu, você é burro. Acabou, acabou, você é burro, meu. Não tem saber responder nada, não, tio. Cara, eu tô ficando mais burro perto desses bichos. Não tem como não, véi. Não, você tá certo, tá certo. A parada é corretamente isso aí mesmo. Então, faz o seguinte. A gente tava treinando um tiro, tá ligado? Esses caras receberam zero os dois, tá ligado? Não, não dá pra fazer nada. Eu acertei tudo. Acertou o caralho. Faz um favorzinho pra mim, Zé. Fala. Tá só sugadinho, só antilevinho, tá ligado? Beleza. São antilevinho. Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí. Aquela moça tá cantando pra ele, canta. Ele mamou, caralho. Ele mamou o boi. Vai rolar, vai rolar. Dois tempos. Vambora, vambora, vambora fazer uma paradinha. Vambora, vambora, vambora. Não, 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 quem tá colocando nosso carro? Quem tá colocando nosso carro? Meu Deus, você já bateu de frente ali, mano. Ah, mas a mulher jogou na contra mão, mano. Contra mão, você tava igual um foguete, mano. Chegou gente aí na favela aí, cuidado aí, ó. Pode, mano. Onde você tá indo, mano? Esse medo que eu tô de andar de lancer ultimamente. Meu pai do céu. Você tem que ter medo do lancer, não, mano. Tem medo do piloto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá na cidade, vamos lá na cidade. Vai, vai, vai. Ah, na cidade eu não consegui. Eu sei que eu não vou fazer nada demais, né? Como assim? Você não consegue aí? Você tem uma parede na cabeça, porra. Você é um cidadão, gente. É, você vai ver então. O carro vai querer mais voltar do que ele. Ah, mano. Não, não, não. Muda o piloto. Vai lá, BH. Vai lá, na moral, velho. Vai lá, velho. BH não tá aqui, não. Que? Você tá onde, BH? Acabei de chegar na favela. Meu Deus, mano. Isso vai dar ruim. Eu botei uns doido aqui pra pilotar, velho. Não, não. Eu sempre pego... Não, coloca pra pilotar também não, meu filho. Eu não vou te pegar. Vai bater de frente, ó. Meu Deus do céu. Eu não vou te pegar na contra a mão, né, mano. Você que tá pilotando, vai bater na mão. Vai, 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 vai. Eu sempre pego dois tempos. Em dois eu vou bater. Um eu vou não. Não, quero ver, vai. Eu tô indo junto. Quero ver o que vocês vão fazer. Vambora. Eu também só tô acompanhando. Só tô olhando. A gente tá só observando. Dois mula. Os dois de trás só observando. Eu vou ver se você tá presidindo de um P1. Ah, é. Tem o Mau e o P1 aqui. Só vitória. Ah, pode ser o P1 aí. Porque depois tá perdido. A gente tá indo em direção do hospital. Se quiser vir pra cá. Meu pai do céu. Mano, não precisa sentar o pé agora, não. É, mano. Vai devagar, tio. É o carro que é rápido. Meu irmão, eu tô caindo em um lugar sem saída. Não. Aí, aí. Aqui dá pra virar. Mano, eu conheço. Caralho, essa cabeça é de ovo do caralho, tio. Então, mano. Eu não sei o que que é novo, mano. Mas eu tô... Meu pai, o cara tá fazendo drift sem querer fazer drift, mano. Pessoal, pessoal. Deixa o carro. Tá ligado? Vai ter o carro para colocar o carro aí. Tá ligado? A máscara é o 28 aí. Meu pau. É, vai querer o carro do carro. Vai pra casa do caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai, o ovo. Eu tô seguro, Dan. Mano, eu não sei pilotar. Deixa o carro. Não, não. O carro sabe pilotar. O carro sabe pilotar. Você garante, mano. Se a gente for pego por ele, já sabe. Você tá mesmo. Exatamente mesmo, tio. Você tá com um superquinho gerente. Se a gente for pego, já sabe, né? Sua vida tá mais difícil. Eu nunca fui preso. Você acha que eu vou ser preso hoje? Ah, então demorou. Então, agora é isso que eu queria. Queria isso. Eu nunca fui preso. Isso aí, cara. Eu nunca fui preso, né? Mas também se entrou agora na vida do triplo. É isso aí. Eu gosto assim. Quando o carro fica desse estilo aqui que eu tô vendo, mano. Puta que pariu. O carro vai e volta, mano. Que isso, velho. Bom, triplo. Tá ligado, né, mano? Que vai ser. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Ah, amanhã a gente chega no local. Ué, ué. Aí, já era. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Já peguei. Não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Corre não, corre não, corre não, corre não. Você também, irmão. Você também. Não corre, não corre. Não corre, não corre. Não corre, vai. Vai, 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 logo. Desce do carro, burro. Aí, meu rei. Vai, vai, vai. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, porra. Levanta a mão, porra. Levanta a mão, caralho. Levanta a mão, bota a mão na cabeça. Certinho, vai. Mão na cabeça. Isso aí, porra. Ó, ó. Tá armado aí, armado aí Tá armado aí, porra O que você tá pegando, idiota? Não, tranquilo Bota o gema nesse cara aqui O cara tava armado e ele sumiu O cara só saiu correndo Bota o gema, seu idiota Eu coloquei ele na coisa, só que ele sumiu Bota o gema, porra Caralho, mano Que burro, mano Bota o gema no cara, caralho Vai vir polícia, mano Mano, deixa eu sair daqui, velho Ô, ô de cabelinho Chega aqui, vou te tragar Tem que pegar mais um Cadê o outro cara? O outro cara, ele sumiu Vai, 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 não tem o que fazer, vai embora Vai, 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 vai Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, vamos embora, vai, vai Vai embora, vai embora, vai embora Relaxa, relaxa Deixa eu sair daqui Ô, na moral, velho Que porra foi essa, velho Bom, você demorou 50 horas Pra botar o gema no cara, velho Eu sabia que era só eu que tava chorando Porra, como não? Eu falei que ia pegar Você não, tenho aqui comigo O cara que tá dentro do carro Ele procurou Ele viu que o carro tem que procurou Ele tava armado Mas tem a arma dele Já pegou a arma dele? Peguei Tá foda, tá safe para mais Vai, vai, vai Vai, vai, pode ir, pode ir Vai, vai embora Meu Deus O carro tava ali, mano Pode ir de boa, mano Vai devagar, vai devagar Relaxa, mano Eu queria que eu pilota Ah, é por isso Eu tô vendo Eu pilota bem Olha aí, é por isso Você só tem que mostrar sua habilidade Quando a polícia vem atrás, mano É isso? É, vai esses carros aí Eu não sei quem é Vai esses carros Ah, essa é nem capaz O que foi? Peraí, peraí O cara falou Vocês estão por nós O cara falou Peraí, para, 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 para É o que? Falei, falei É o que? É o que? Quem é, quem é Quem é que tá aí Quem é que tá aí? É da Escócia O que, moleque? Desce aí Desce aí Desce aí Vai, vai embora, porra É, tá tirando Vai embora, porra Mano, o cara vem falando da Escócia Vai embora, vai embora Estão em dois carros O cara atirou, você não fez nada, mano E que não tá armado, velho Eu não tô armado Eu tô armado O cara é nosso da Escócia As ideias, velho Ele caguetou, ele caguetou Esse cara é da Escócia Vai cruzou pra preso É uma mercê, né Nossa senhora O cara acabou de caguetar, mano O cara acabou de sequestrar um cara E o cara falou que o cara é da Escócia Como assim? E aí, o que dá certo? É que uns amigos dele Vem atrás de nós Um carro, tá ligado? Ele falou assim Calma, você pegou um cara nosso Da Escócia Olha essa ideia Delícia Minha mãe do céu Já tá aqui já Já tamo aqui já Se a gente chegar vivo A gente tá aqui já Fica na contenção aí Que os caras podem vir A gente querer cobrar Quem tá aí Fogueteiro Ficou no fogueteiro Não sabe quem é De onde a gente foi Não sabe O jeito que os caras Vindo pra cá Tá ligado Os caras vão querer Vim cobrar Certeza Tira o cara O mais fácil Quem que é esse mecânico Quem é tu trazer esse cara pra cá Leva ele pra outro lugar E mata ele Solta o baú aí Solta o baú aí Que pegaram hoje Tô ligado Tô ligado Tô ligado Então esse cara da Escócia Tava no carro Mas ele não tá lá mais Não entendi O que aconteceu não Lá ele ficou lá Na concessionária Você consegue dar um contato aí não Talvez ele tá lá na concessionária Porque tipo aqui A gente chegou aqui Só com o cara Do camisa do Flamengo Será que ele é de vocês também não Não é porque Eles estavam lá na concessionária A gente combinou antes Ele tava lá na concessionária A gente encontrou lá A gente chegou lá Nossa mano Então Tipo assim Se você chegasse Falar assim É tal pessoa A gente ia soltar ali Só que a gente ouviu do nada Esse cara Esse aí é da Escócia Não sei o que A gente entendeu Que o cara é da Escócia Então Não É o seguinte Ele era E tava com a roupa da Escócia Isso Daí ele foi Mas a merda também É culpa dele Então Esse aqui me quebra Quebra não Eu queria até falar um negócio Com vocês Depois Fazer uma reuniãozinha Pra gente fazer um código Entre nós Tá ligado Tipo assim A gente pegar um cara O cara falar alguma coisa E a gente identifica quem é Tá ligado A gente tava conversando Isso aí ontem Mas aí o chefe Vai entrar em contato Com vocês Entendeu Ah então É Tem que fazer isso aí Que senão vai dar problema Tá ligado Quase que deu ruim agora Pois é Então A gente tava conversando Isso aí A gente tá olhando Com o chefe lá Pra ele falar com vocês Aí beleza Demorou Então Mas você quer ver o cara Do Flamengo lá Porque só ele que tá aqui Mano Não Não Então Só foi um só Você falou que era Foi um cara Que a gente botou o gelo Botou num carro Aí Chegamos aqui Acho que ele pulou Do carro É que não tá ali não Beleza então Então a gente vai lá Caça ele então Vê lá Vê lá Aí qualquer coisa Você volta aí A gente conversa aí melhor Valeu Aí Puta que pariu Pegamos os caras lá Da máfia Mano Pó vai no rádio Ô Paisão pediu Pra te curar esses caras Mano Vocês mandam o carro embora Não Não posso saber O que que eu vou fazer Com esse garoto Pronto Eu ia perguntar Sobre a Taitan Que a terceira de vocês Eu já tô vendo na lei Tá ligado Já tem várias Tem um negócio lá De dois meninos lá Tá ligado Liberaram um Foi esse aqui Eu aqui Eu tô liberado Tá ligado Mas o outro Não liberaram não Qual que é o outro Qual que é o outro A M da Escócia Então Esse cara aí Acabaram de sair aqui também Pô Os caras Acabam de conversar Esse cara Ficou lá Mano Esse cara ficou lá Não trouxe não Tem capuzado O esquisito Tá falando É o outro aqui Ligou pra mim Falaram que só ficou ele Levaram o outro Sumiu Aí Ficou só com a camisa do Flamengo Você viu a camisa do Flamengo? Não A camisa do Flamengo Não tô nem aí Chegou Então a parada é o seguinte Como eu falei O cara tá com a camisa da Escócia Tá ligado Mano Sim Não Já tô ligado É Osso Não 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 Tá ligado Não Não Sei nem se a camisa é deles Mas eles só ficam usando aquela lá A gente identifica os caras também Tranquilo É Então A gente tenta mesmo Porque os caras já pediu Mas eles não estão aqui não Não Mas é só pra ficar atento mesmo Que lá na caixa tem A gente vai procurar o final esquerdo Ah Então Isso aí é informação interessante Era pra ter Eu tô vindo mais por isso Então aí Ninguém vai passar mais Naquele local lá não Então tá de boa Caralho Que merda Meu Deus Que merda Esse cara vem seco aqui Mas a gente veio direto pra cá Lógico que eles iam saber Que era aqui Não tem lógica Todo mundo de preto Mas tá de boa Não tem problema nenhum Só foi Desinformação Mano O esquema é o seguinte Tem que sair na rua Mas não é só isso Sim exatamente Mano A gente não pode ter treto Com esses caras não Porra Não Não Bora Bora Os caras também Com roupa de não sei do que Exato Eles falaram que o cara errou Porra Foi isso Ele errou Mano Não tem o que fazer Mas eles vêm muito seco aqui Tá de boa Vamos continuar Caralho Que merda Quase que deu Já volto Levaram suas coisas O que você tinha lá Entendi O que houve M19 36 munição 36 munição O que eu perguntei o nome dele Nessa que eu perguntei o nome O que eu perguntei o nome dele O que eu perguntei o nome dele Olha o seguinte Olha o seguinte Tá, tá, tá Pode falar agora aí Vem aqui no meio Traz a M19 E as 36 balas Daquele cara lá De azulzinho Lá da concessionária Traz aqui Meu Deus Sai desse rádio Pra não eu não vou ouvir Cadê te passar Então o cara conseguiu usar Uma bala sua Tá de boa Tranquilo Não, tá de boa Tá de boa Porque tipo É, porque como falei Não tem como identificar Tá ligado É assim Mascarado ainda Tá, se eu não me engano Não, tá tranquilo Os cara Os cara falou ali Se a gente pegar ele de azul De novo Vai cometer o aço Não dá pra ter pena Mas não Tá de boa Não, porque ele errou Tá ligado Não foi nós Foi ele que errou Tá botando o gol O cara lá Tá porra Seu elio Quase caiu lá Caralho Não, pra mim Ficou de boa Então tá tranquilo Que ele quase foi de boa Já tá com os dois É feio Calma aí guys Agora eu vou fazer A parada do sequência Aqui e já volto Teve que resolver A parada ali Quase que dá ruim Isso é foda Mas não dá pra identificar Quem que tá na rua Acontece isso O que é o negócio Eu te visitar E o que eu fiquei sabendo É que você ficou Três dias aí Mamando Eu tô aí o dia todo Agora o cara sumiu Três dias Mamando Puxa uma placa aí Tô subindo com o carro Vai ter uma placa nele Vai ser usado No sequência Jacaré Qual que é a música dele Jacaré Qual que é a música do BH Ô louco Aí no sapo Deixa quieto Os caras falam muito no rádio O que que é? Fala pra cá Fala 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 Mula Fala o que Não Jacaré Falou alguma coisa E parou É isso que você queria falar Oba Não pai Falei errado não É assim que você fica É assim que você fica Caralho É só pra baixar O BH mamou Ele mamou É só pra baixar Caralho Tá no ritmo certinho É assim É assim Vamos lá BH Canta comigo Você vai sair por que? Canta comigo E sua música Caralho Canta sua música Caralho Eu vou fazer uma música O BH mamou Ele mamou Eu O BH mamou Ele mamou Eu O Visão olhou Muita fé ainda O BH mamou Ele mamou O Visão olhou O Visão agachou O Visão agachou Aí depois dele Mastigou Iiii Sabe nem rimar Gente, é igual assim Isso é meio rimar Deixa a mãe Deixa a banal Batalha de rima Vambora então Puxa aí Puxa aí Não 10 segundos Vai 10 segundos de rima Vai Puxa Vai Vai Ô BH Tu vai mamar Ô BH Tu vai mamar Tu vai mamar Ô BH Olha lá Até ele dança Ele sabe Ele sabe Ele sabe Eu mando na sessão Daqui a pouco Você vai dar uma sugada Aí eu chego no free Mandando no sapatinho O Visão agachou E vai mamar Bem aqui Aí eu chego na improvisação Mandando comando Visão Se ele agachar Vai ter que mastigar Tudo irmão Rapaz não rimou nada Ele não sabe rimar Mais uma coisa eu sei Na mamadeira Ele é o famoso rei Eu não sei rimar Eu mando na sessão Mas quando você agacha Você dá a mão Ai meu Deus É isso aí Não dá É foda rimar sem beat É foda rimar sem beat É foda rimar sem beat Ah peraí que eu vou pegar Agora então Vamos lá Atalha de rim Acasalamento de um milhão Então Acasalamento de um milhão Vocês não fazem aí Que papo estranho do carai Já tá indo pra outra evolução Esquece isso Deixa quieto Deixa pra lá Vamos fazer nosso negócio Que é melhor Já tava querendo pra outra coisa Eu ganho Ganho A gente viu isso É muito bom de rim Vou cantar em inglês Pra vocês aqui agora Então Canta inglês É I want to be free Té que pariu I want to be free 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 Cata pra caralho Eu wanna be free I want to be free Caralho, você estragou dois classic em dois segundos, mano. É bom, hein. Caralho, depois dessa, vou até cortar, antes que ele continuasse. Meu Deus, velho. Ah, isso aí pode estragar, tá safe. Como é que é? Eu tô pra cá. Minha mãe do céu, vai estourar meu ouvido aqui. Para, na moral, velho. Nossa, já volto, na moral, dá pra comer essa merda aqui não, velho. Calma aí. Vamos embora, vamos embora. Cara, é o seguinte, hein, mano. Cara, depois de duas horas, os caras decidiram o que ia fazer, mano. Tá foda, velho. Vamos embora, vamos embora. Ninguém vai da fuga no carro. Tô avisando, aquele carro tá lá pra enfeite. O mal pode ir com nós, é pra ele ficar. É pra ir cinco pessoas. Três aí no L, o seu, o Fumaça e o Visão. E eu, então, algumas... Quatro no L, três aqui. Tem quatro no L, pô. E três aqui, vai ter que ficar um, então, daqui. Caralho, meu Deus. Dois aí, velho, vim só um no carro. Mas, meu Deus do céu, que os dois atiradores negociaram, porque não vai ter... O lugar é muito aberto. O lugar é muito aberto, eu preciso de dois atiradores no área. Fica de boa, nós tá indo aqui, nós tudo aqui. Meu pai, você vai no aeroporto? Seguinte, a gente só vai tocar o terror, a gente vai começar a bagunçar na cidade. Só pra chamar a atenção dos homens. De boa, de boa. Aí, rapaziada, o negócio é o seguinte, tem quatro aqui, o chefe mandou e cinco, pô. Pelos meus carros, se for deixar pra menos um atirador livre, tem que ir dois aí dos carros aí, né? Alguém vai ter que ficar... Dos carros não vai, não. Dos carros não vai participar, não. Ah, de boa, de boa. Ô, meu Deus do céu. Caralho, ele aflana aí, mano. Um no carro vai participar. Quem não vai participar é o outro. É pra ir cinco pessoas. Tem quatro no L, então mais um no carro. Pronto, acabou, gente. Os caras, eu tô indo no carro, os caras vão trazer o carro de volta, entendeu? E eu vou ir pro L. O carro vai ficar de enfeite, mano, tá? A gente vai dar a folha de carro, mano. Eita porra, lugarzinho que é boa. O carro vai ter que ficar aqui, o carro vai ter que ficar aqui. Eu vou ser sozinho no carro aí. Ó, atenção, atenção. Eu tô indo já, eu vou deixar os caras na garagem. Limparadinho, limparadinho. Vambora, 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 guys. Sem falar, vulgo perto desses caras, hein? Vê o que que vai acontecer aqui nessa parada. Só tem uma entrada aqui, tá? É bom até conferir, mas pelo que eu vi assim rápido, só tem a escada ali, tá? Tá, mas você pode ficar atirador lá, hein? Cuidado. Então, por isso mesmo que eu falei que eu quero dois atiradores. O lugar tá muito aberto, tá? Vocês, eu quero todo mundo agachadinho aqui, tá ligado? Quem dá cara. Entendi. Deixa eu dar só uma olhada aqui no local, calma aí. Deixa eu ver por onde os caras podem vir, ó. Os caras podem ficar ali, naquele lugar. Já negócio é o seguinte, eu já falo que a gente tem... Não é hora de fugir, deixa eu ver aqui. Já falo na hora. Hum, vai tomar tiro ali, mano, daquele lugar, hein? Na hora de fugir, hein? Esse plano não tá dando muito certo, não. Já falo na foto, tá no anônimo, lá que você vê ele quando tinha que matar os caras. É, então vai começar aí lá, começa aí logo. Eu vou avisar eles aqui. É, vamos esperar o outro chegar aí. Tá de boa. Agora tira lá o capuz lá, pede os culpos aí pela demora e tudo. E você troca essa roupa, com onde Deus? Eu tô sem carro, com onde Deus? Ah, velho. Agora? Ah, roupa que idiota, velho, mano. Tá indo pra aí já, paizão. Deixa os caras na garagem. Vira aí os dois. É, tem uns vão brincando pela minha aí, eu acho. É, alguém desmarcou pra onde que eu pari. É, quem botou capuz nos caras. Ah, tem capuz não, é quem botou capuz nos caras ali. Ah, na favela, a gente botou capuz, mano. Quem foi? Eu quero nome, mano. Ah, polícia atira, polícia atira, polícia atira, polícia atira. É, é pra colocar. Polícia atira. Tá lá, eu quero capuz, então. Pra levar o revém com o capuz. Eu sei. Foi você que colocou capuz, eu quero saber só, mano. Sim, sim, na hora que a gente pegou. Ó, era só isso que eu queria saber, mano. Porra, eu queria saber como que foi e onde não. Vem logo, vem, vem aqui, jacaré. Dá pra, ó, os caras que dá pra tomar tiro ali, ó. Para o carro embaixo aí, na escada aí. Tá vendo ali, ó? Ali, os caras podem subir lá em cima. Só tem um urro aí no preto. Exatamente, pode tomar dali também, do lado. Pode tomar lá em cima da torre, se o cara vai cair de L lá. Você acredita que os caras... Sim, sim. Deu estacionamento. Ah, a gente vai ficar muito preparado ali, mano. Tinha que deixar uns carros lá dentro, hein. Ficou ligado, jacaré. Amigás, calma aí. A gente vai estar definindo aqui ainda, mano. Calma aí. Quero ver como é que vai fazer isso aqui. Tem muito aberto isso aqui, velho, ó. Pode vir em cara lá daquele lugar. Então, daqui a gente... Ô, paizão, daqui a escada que pode subir aqui. Aqui a gente tá abrindo nela. Olha aqui, ó. Aqui a gente tá safe, tá ligado, ó. Nessa posição. A gente tem visão ali, visão ali. Ah, mas você não tem essa visão porque você tá atrás da parede, como é que você tá vendo, mano. Eu sempre fiz isso, tá ligado? De tentar ficar olhando como que tivesse visão. Mas ninguém faz isso, tá ligado, mano? Se ninguém faz isso, vai pra casa do Karatius, ó. Eu já volto. Tem que pedir Red Bull, tá? Você chegou, avulé, chegou. E pra quê? E Red Bull, porra? Calma, porra. Faz um esquisito, tá aí? Calma aí, calma aí. Calma aí, quem tá no sequestro ali. Sim, calma aí. Pra gente poder... Ahn. Vou passar uma visão. Fui lá na delegacia para resolver um BO de milha antigamente. E a Titan Rosa tava na delegacia. Então fica ligado, rapaziada. Uma Titan Full Rosa. A Titan Rosa tava lá? Tava lá, tava lá, tava lá. Essa é a Titan hoje, eu acho. Os caras tá aqui embaixo. Chegou os caras aí pra negociar. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, mano. Vai fechar a rua aí, sua polícia. Cuidado. Não mete tiro não, que eu dou uma bala em vocês, véi. Ó o cara aí, ó. Chama a polícia? Já tá aqui embaixo de nós, só aí cinco vezes já. Eles tão querendo a localização. Só pra mandar aí. Fala aqui em cima daqui. Eles já viram a gente, não é possível. Manda uma chamada pra eles que eles vão fazer. Aqui embaixo, eles aqui embaixo. Vou subir, ah. Fica aqui na frente aqui, ó. Já não me importa. Caralho, os caras cegos, mano. Meu Deus. Se tivesse matado essas porra, tinha matado já, mano. Dá um tiro que eles precisavam. Me viram, me viram, me viram. Se fosse pra matar, tinha matado já. Não, relaxa. Sem reféns, né, doido? Rapaziada, você escutou o que eu falei com você, mano? Que eu quero vocês quietos e não ficando perambulando aí que nem barata tonta? Sim, sim, mano. O local é aberto. O local é aberto. Os caras chegou, guys. Olha lá, olha lá. Os caras chegou, hein. O negociador. Só que eu vou um Amarok subindo ali em cima ali, velho. Eu vou um Amarok subindo lá no estacionamento lá, ó. Vou ficar olhando isso aí, mano. Verifica quem é o Amarok lá, se é deles. Deixa eu olhar aqui no binóculo. Os caras tão mal, eu tenho certeza, tio. Cara, é que se eu não me engano, ele tá equipado, viu? Vou ficar de olho nesse cara que vai tomar só um tapão na capra de seu atalho. Ele tá armado? Estacionamento, paizão. Toma cuidado. Posição aqui já. Ele tá armado, o cara aí? Esse lugar é muito aberto, mano. Muito aberto isso aqui, velho. Deixa eu liberar um refém. Traz aí um refém. O negócio é o nosso troca, o... Aquele cara lá pro... Vai se calcar. Pera aí, silêncio aí. Cara, essa negociação não vai dar certo, eu acho, hein, mano. Aqueles caras lá vão querer meter bala, velho. Puta que pariu. Os caras lá do outro lado lá, velho. Eu não tô vendo eles mais, não. Mas estão lá. Acho que é carro de polícia. Não, não, não. O cara tem que ficar ali, o refém, mano. O refém fica, o refém fica. O refém fica. O refém desce por último. Bora, 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 bora. Bora, bora. Fica mirando alguém, o atirador. Você não fez isso, não. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Vem, fazão, vem, fazão. Bora, fazão, pode se mirar, pode tirar a mira, pode tirar a mira. Meu Deus do céu, mano. Cuidado pros caras não atirarem de estacionamento, que tem cara lá. Bora, bora, bora. Vai. Vai, entra, entra. Bora, entra, porra. Vai, porra. Vambora, vambora, vambora. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O hype é nóis, rapaz. Vai, 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 vai. Eles vão querer seguir nós com o carro, não vai, né, mano. Impossível. Mas é meio idiota. O cara pode ser... O cara é burro, mas não tem que ser tanto, não, né, velho. Fecha a porta, eu, idiota. O que o senhor tá com coisa aí? Deixa eu tentar vir aqui, já tô com a arma. Bate fora. Tem L não, velho. Tô vendo L não. De boa, de boa. Pode ir, não é, entra. Guarda as armas, que a gente vai subir muito, a altura vai ser grande, vai ser ruim pra vocês aí. De boa, pode ir. Vai. Caralho, conseguimos, mano. Pô, vocês viram cortadinho, hein, guys. Porque eu tive que deixar, mano. Que esse Pedro lhe fala, hein, mano. Parece um tagarela, mas deu certo, assim. Vamos pra lá, agora. Fecha essa porta, porra. Você vê o número do cara. Pra onde que a gente vai, aqui? Da reunião da massa, agora. Mas não botaram o local? Chama ele de novo aí. Eu já pedi, pô, mas ninguém mandou. Conseguiu pegar o que lá? Qual a arma? Só ela, só ela? Parafó usada, tá ótimo. Safe, pô. Parafó é a melhor arma que tem, mano. Já tá, né? Estrela subiu de luta aí. De boa, mano. Cala a boca aí, sacão tá mal. Aí, mano. Essa porra dessa telhinha, podia estar passando eletubbies, né, velho? Pô, mano. Cala a boca aí, pelo amor de Deus. E vai conseguir a localização de que os caras acham que a gente tá de sacanagem. Ué, só eles falarem, pô. Eles têm que digitar também, só eu não. Ô, paizão, tem como mudar o canal aqui da televisãozinha não, né? Não sei que nem isso. O que é isso aqui? Bookinggram, velho. Bookinggram aqui. Não quero ver esse trem, não, velho. Coisa de trouxa do caralho. É seu isso aqui, mano? Não, não. Deve ser do paizão que vê esse negócio estranho aí. Não depende de mim, não. Eu já falei com esses caras aí e não responde. Número, cara. Deixa eu ver se eu tenho o número de alguém. Eu acho que alguém já falou comigo deles. Ó, o número do cara aí, ó. Deixa eu ficar desligando essa porra, velho. Qual a bronca aí? Precisa de ajuda? Qual a bronca? Vamos comer um churrasquinho aqui agora. Deu dinheiro, deu grana, deu boa. Deu excelente, deu bom trabalho, deu tudo. Muito bom. É aqui a ralhão ou o paizão? Vamos tomar café da manhã, rapaziada. Vamos comer um churrasquinho. Caveira. Vamos ficar aqui esperando aqui os caras. Esse Yacht é nosso, pô. Você esqueceu? É nosso esse Yacht aqui? É, pô, a gente pegou ele, filho. Ah, que aí, de boa, hein? É minha. Segura esse cara aí com o Yacht. Tá pouco, pô. Tá comprando a Yacht, mano. De boa, de boa. Vambora, vambora comer um churrasquinho aí, vamos? Vambora, vambora, tio. Boa, boa. Solta não, tô ligado que você gosta de ser elevado, pô. Aí na contraste. Beleza, tio. Qual a bronca aí, negão? Depois você vai mamar... O BH amou, ele mamou eu. O cara de cueca ou branca? O visão olhou, muita fé. É isso aí, guys. Estou esperando que você tenha gostado, deu certo aí. Conseguimos trocar os dois reféns por uma parafal, essa igual a essa aqui que tá na minha mão. Não vai ter sacanagem, ele mama muito. Deixou até mole, agora sacanagem. Você não sabe nem cantar, mole. Cala a boca, lixo. Eu? Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. O que que é isso aí? Você tá picanha aí, você tá picanha aí. Ah, é esse aí, hein? Caralho. É a picanha do BH, é isso aí? Ih, opa, assando a picanha do BH aí, opa. Aí eu quero, assa bem aí, deixa a mal passada aí. O que, o que? O que vocês estão falando aí? Mal passada, essa picanha tá aqui, tá sendo assada aqui. É, minha picanha, né? Minha picanha, né? É, porra. Mas se for churrasso de peixe aí, eu quero... É, te lave. É, te lave. Mas você me dá. Valeu. Antes que fique feio, valeu, falou e fui, mano. E aí, meu visual novo, tá safe? Meu visual novo? Aí, ó, meu visual novo. Vamos falar que eu fico top. Caralho. Que que é isso aqui, tio? Hã? Lito, falta a barbinha aí, porra. Tá aqui, vi, ó, bigodinho. Tá safe, mano. Aí, aí, aí. Aí. A porra que eu tá respeitado. Vai falar que não. Te vi, lá. 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 Tinha o caralho que essa porra vaza aí e aí... Não, só entra a gente, vambora, vambora, vambora. Cuidado que esses caras devem ter olho aí, mano. Foi caro mudar esse visual, caralho. Bora. Com máscara, coloca a máscara. Não, não, não. Não é pra compartilhar em lugar nenhum, não, essa porra. Sem máscara, sem máscara. Sem máscara? Sem máscara. Que vai ficar só pra nós. O BH, você quer o... Não, dá licença. Vai lá tirar foto nossa lá, porra, porra, porra. Vem todo mês, velho. Vem todo mês, velho. Vem todo mês, velho. Vem todo mês. Vai lá o panelinha, tira foto lá, velho. Dá licença, tio. Alguém tem que tirar foto, mano. Como é que a foto vai ser tirada? É, drone? Esquisito, tá boladão, porque eu não deixei ele mamar muito. Aí fica nesse... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou botar aqui, velho. Bota aí, bota aí. Agora sim, galera. Eu vou terminar aqui, mas esse cara é muito idiota. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E BH, tu mama, tio. Tchau, tchau, tchau.